Eu não falei que não ia demorar? Então, estamos aqui de volta e agora nós vamos continuar com os procedimentos estéticos. E neste momento eu vou falar sobre o Selutec. O Selutec, na verdade, é uma endermoterapia vibratória, ou seja, toda mulher gosta de pegar aquele aparelhinho com vibração. Elas falam que relaxam, mas o nosso objetivo com isso é o que? Ela está com uma aplicação de mesoterapia, intradermoterapia, que é a aplicação de enzima famosa lipoenzimática. Com este aparelho, nós conseguimos fazer uma adrenagem linfática maior, uma quebra por indução e também fazer uma difusão, deixar o produto mais espalhado para ser um pouquinho mais claro para você. Espero que vocês gostem do procedimento. Prestaram bastante atenção como é esse tratamento? E olha só, gente, na verdade, o procedimento estético, a medicina estética em si, a dermatologia estética, ela cresce tanto que a gente tem que estudar a cada dia muito e muito mais. É correr atrás dos procedimentos novos, de aparelhos novos, de técnicas novas. É ir para todos os cantos do Brasil e do mundo, coisas que eu adoro, vários congressos, vários workshops, vários cursos. Por quê? O tempo não para para a gente. Se a gente estaciona, ou seja, as coisas passam pela gente. E o que eu não quero é deixar vocês decepcionados comigo. Então, eu gostaria de mostrar todos esses procedimentos estéticos para você saber o quê? Que tem como a gente tratar a gordura localizada com vários procedimentos. E agora nós vamos para mais um, o Ecos, que na verdade é um ultrassom associado à corrente alce. E pode ser associado também ultrassom com alce, que na verdade é outra parte de eletroestimulação. Que pode ser para gordura localizada, celulite, pré-operatório, pós-operatório e também para flacidez. Ou seja, nesse tratamento a gente tem tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Eu vou falar agora de um procedimento que eu fiz, que é um procedimento que eu amo. Na verdade eu peguei a primeira turma de carboxyterapia no Brasil. Ou seja, eu comecei com o início da carboxy e a carboxy continua com efeitos fantásticos. E como eu falei, tudo depende da técnica que é utilizada. Ou seja, a carboxyterapia, ela depende do ângulo da agulha que pode ser a 45, a 90, a 180 e do fluxo que vai de 20 a 150. Ou seja, a gente tem que ter um protocolo dentro de uma clínica para seguir. E eu tenho a minha técnica. Na verdade, nós podemos trabalhar tanto com gordura localizada como com flacidez. No caso da Fabiane, nós vamos trabalhar com os dois casos. E como isso funciona? Na verdade, na gordura localizada, nós colocamos a agulha, entra gás carbônico. O gás carbônico faz a vasodilatação da célula de gordura, ficando em células menores. E elas são eliminadas pelo xixi e pelas fezes. O que acontece? Como tem muito gás carbônico no local, é normal do nosso organismo, se tem muito gás carbônico, nós vamos pegar o gás carbônico e trocar pelo oxigênio. Quando a gente troca pelo oxigênio, o que a gente tem? A melhora da elasticidade, ou seja, a renovação das fibras de colagem. É aí que a gente vê o resultado com a flacidez e com a estria, que é o que vocês verão e assistirão com a Fabiane. Eu vou chamar agora o intervalo, mas não dá tempo nem de você levantar do sofá, tá bom? Aguarde aí. Aguarde aí.